Fica uma moçada aqui na frente que chegou aqui de rockers assim Não tem nada a ver com o trabalho é só pra gente brincar um pouco Fica do astral né? Ok 1, 2, 3, 4, 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock the ground rock Segue? 5, 7, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 o'clock 5, 7, 10 o'clock rock 5, 8, 10, 12 o'clock rock Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.